E ó, tá circulando nas redes sociais um vídeo em que um entregador joga uma televisão por cima do portão de uma casa lá no Rio de Janeiro. E na caixa em questão tava uma TV e tava lá escrito frágil, mas isso aí ó, não inibiu o entregador. O caso aconteceu por volta das 10 horas da sexta-feira, dia 8 de março, semana passada. No dia da entrega, a família não tava em casa e autorizou que a TV fosse deixada no vizinho, mas a orientação ó, não foi seguida pelo funcionário da transportadora. O aparelho custou R$ 700, com acréscimo de R$ 31 pelo frete. Depois de várias tentativas de falar com a empresa, a família que comprou a TV conseguiu o contato e agora tá esperando a chegada da TV 9 e a gente espera que dessa vez ela seja entregue sem vários cuidados.